A ideia hoje era ir para a pracinha, mas está difícil. Eu tenho umas coisas que eu não gosto de comentar, porque de verdade eu morro de medo de pessoas deixarem de se vacinar por causa de relatos a respeito de experiências ruins. Eu não estou tendo uma experiência ruim, a minha imunidade não é muito boa, por uma certa questão que a gente nem convém comentar aqui. Ela só não é boa. Paciência acontece, né? Eu não tenho uma imunidade muito boa, por isso mesmo eu tomei a vacina. Não vou dizer que está sendo um mar de rosas e está tudo, né? Não, está meio complicado. Mas eu tenho certeza que amanhã, hoje eu já estou melhor, você vê, eu estou sem blusa, não estou com frio, não estou dando calafrio. A gente só está cansado. E eu nem ia gravar nada, sabe? Não ia, não. Mas decidi que era preciso. Deixa eu contar para vocês a experiência que me fez mudar de ideia, porque ela é clarividente, num certo sentido. Estava eu comentando sobre... Pô, tem um vídeo, né? Um videozinho de um minuto e meio, mostrando o que aconteceu com a cidade de Artemiovsk, Miobsk, aquela que os ucranianos chamavam de Barmut. Está em ruínas, escombros, não tem nada. Os russos fizeram o que tinham que fazer, que eles acharam melhor. E no vídeo alguém questiona, que já fazem... Hoje aqui é 16, 15, desde o dia 30 de abril, o Zé Leeski, o fujão, que ordenou a tentativa de magnicídio contra o presidente Putin, o Kremlin, desde o dia 30 de abril, aquele fujão está... Saracutiã pela Europa, buscando apoio, ou seja, armas e dinheiro. E eu comentei que ela era um rato, que existia presidente governante ruim, existia governante mal. E dava para respeitar os dois tipos. Mas não dava para respeitar rato. E o Zelensky é um rato. Aí um cidadão, né? Me segue lá na rede social das pretas. Ele não estava querendo esclarecimento, ele estava querendo confronto, aquela postura passiva-agressiva, da pessoa que já tem um ponto de vista formado e que não quer debater. A ideia do debate, gente, não é vencer. Perdão, vai passar um caminhão. A ideia do debate não é vencer. Ninguém debate para vencer. Adolescente faz isso. Criança faz isso. ANCAP faz isso. Sabe, esses tipos de inteligência limítrofe fazem isso. Ninguém debate para vencer, para ganhar ou para perder. Isso é bobagem. Isso é coisa de gente adulta, não. Então, você debate para você expor suas ideias. E principalmente, você já conhece o som da própria voz, você já tem os seus argumentos. Então, você não precisa ficar ouvindo a própria voz. A não ser que você seja apaixonado por ela. E aí, você tem um problema. Eu chamaria isso de narcisismo. A psiquiatria chama de narcisismo. Não é uma coisa boa. A ideia do debate é, após expor o seu raciocínio, que você acredita ser correto, você ouve o do outro. E o outro ouve o seu. A partir daí, você tira conclusões, o outro ouve. Tira conclusões. Conclusões são tiradas. E o raciocínio dos dois, tendencialmente, muda. Mas quando a ideia é só um confronto, aí eu não penso assim, você pensa assim, está errado, por isso, por isso, por isso. Não compensa o debate. Que a outra pessoa não está disposta a ouvir. Tem um provérbio que diz que discuta com um idiota e a única coisa que você consegue provar é que são dois. Então, idiota, eu digo no sentido uruétimo da palavra mesmo, né? Criada por Aristóteles. O que era o idiota de Aristóteles? Era a pessoa que só se preocupava com consigo mesmo. Ídio, em grego, tipo idiosincrasia. Ídio, tem o mesmo sentido das palavras em inglês self e al, ou auto, certo? Ídio se refere a si mesmo, certo? Idiota, aquele que só pensa em si. Isso é um idiota. O ANCAP, o neoliberal, o INCEL, são idiotas? Nesse sentido. A palavra ganhou uma conotação diferente porque o Brasil é um país muito pouco letrado, muito pouco instruído. As pessoas leem muito pouco. Quando a pessoa lê muito pouco, o alcance do raciocínio dela é diminuído. Certo? A pessoa diminui o alcance do seu raciocínio. porque você só tem aquilo que está na sua cabeça, as chamadas vozes da sua cabeça. Vozes da cabeça nascem assim. Entendem? É assim que nascem as vozes da cabeça. Aqui está muito barulhento, não vai dar. Eu vou... Pior que... Sabe quando você tem... Você sabe que dá para ir, mas não sabe como é que você volta? Mas eu vou ter que fazer isso. Não dá. Está muito barulhento e... Pera aí. Talvez se eu sentar ali, do outro lado do parquinho, eu consiga. Porque é difícil. Eu... Eu até comprei o microfone de lapela, mas eu simplesmente não estou conseguindo utilizá-lo. Deve ter algum segredo, alguma manha, que eu não estou entendendo. Então, eu estou com... Um microfone inútil nas minhas mãos. A verdade é essa. Eu vou tentar... Talvez alguém saiba, né? Como usar o microfone de lapela, daqueles... Bluetooth. Isso vai me ajudar. Vamos tentar aqui. Aqui eu estou no... No canto do parquinho e... Talvez aqui... Haja um pouco menos de barulho. Porque honestamente, gente... Eu estou cansado. Não que eu tenha feito nada. É... Efeito de uma coisa. Mas voltando ao caso. O objetivo do debate... É você expor ideias, porque você acha que essas ideias... É uma crença. Você não pode ter certeza que as suas ideias estão corretas. Se você achar que as suas ideias estão corretas, você está muito errado, irmão. É claro que você tem uma convicção que são boas ideias. Mas dizer que elas são corretas é o mesmo que falar que todas as outras estão erradas. Se você tem que ter uma convicção, a sua convicção deve ser que as suas ideias são boas. Mas elas são boas como quaisquer outras. A não ser que você esteja falando de matemática. Certo? A não ser que você esteja falando de geometria, trigonometria. Aí as ideias são absolutas. Muitas noções da física também são absolutas. Mas algumas, inclusive, se mostravam erradas. Por exemplo, a gravidade é totalmente diferente do que as pessoas achavam. A gravidade é uma deformação do tecido do espaço-tempo pela massa. Certo? Você falar que ela é proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha, isso é uma simplificação. Não corresponde aos fatos. Entendeu? Assim que a própria ciência, ela não admite certezas. É por isso que a matemática não é uma ciência. A geometria não é uma ciência. A trigonometria não é uma ciência. Porque elas admitem certezas. É claro, eu poderia ficar aqui falando e falando sobre Popper, né? Falando e falando sobre a noção de paradigma do Kim. Poderia, cara. Poderia. Algum falou isso, isso, isso. Paradigma é isso, isso, isso. Aí depois a Popper achava isso e isso. Mas, cara, isso é desnecessário. É simples. Se admite verdades absolutas, não é ciência. Certo? Não é ciência. Ter outras questões que faz com conhecimento, eu não sei se é científico. Mas aí eu estaria caçando briga com o pessoal da psicanálise. E não é o objetivo do nosso vídeo. Certo? Um outro dia, que eu estiver com muita paciência, muita energia, eu compro briga com o pessoal da psicanálise. Mas, por hoje, basta a gente entender que se tem certeza absoluta, não é ciência. Por isso que a matemática, física, trigonometria, não são ciências. Certo? Porque elas admitem certeza absoluta. E você pode provar essa certeza absoluta. Está certo. O alma, como assim? Está certo e não é ciência? Exato. Ciência surge a partir do fim do século XVIII. A matemática, a trigonometria, a geometria existe há milênios. Há milênios. E foi desenvolvida de maneira independente por vários povos. É um conhecimento verdadeiro, sempre verdadeiro. O que quer dizer que a verdade, ela não é só aquilo que vem da ciência. A ciência não é a única fonte da verdade. Esse que é o ponto. A ciência não é a única fonte da verdade. A trigonometria, a geometria, a matemática provam isso. A filosofia também não é ciência. Certo? Então as coisas são mais complicadas. Por isso que eu falo, não sei que você esteja discutindo matemática, geometria, a trigonometria, você não pode ter certeza. Você não pode ter certeza. Se você tiver certeza, você já começou errado. Isso significa que você vai ter que ouvir o outro ou a outra. Eu sou homem. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ouvir mulher. Na verdade, para mim, é até mais fácil. A vida inteira eu gostei de mulheres inteligentes. Eu tenho paixão por mulheres inteligentes. E o meu conceito de inteligência não é mulher que sabe fazer cálculo trigonométrico, não. O meu conceito de inteligência é de pessoas que conseguem fazer coisas que eu acho fantásticas. Pessoas que coziam muito bem, que tem feeling para mim, são inteligentes. E são inteligentes. Pessoas que cantam muito bem, que tem entonação, boas artesãs. Meu conceito de inteligência é amplo e válido. E eu tenho facilidade de discutir com a mulher exatamente pela noção de respeito que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Não tive ela sempre, não, gente. Eu não sou um alecrim dourado. Não acho. O Leder sempre foi um alecrim dourado. Não foi. As pessoas que me conheceram em uma certa fase da minha vida, muitas delas até gostam de mim, mas eu tenho certeza que entre elas existem pessoas que me odeiam. porque eu não fui uma boa pessoa. Antes dos eventos de Curitiba, muitas vezes eu fui um escroto, um cretino, um idiota, um ateu imbecil. Então, opa, acabei virando. É só tocar na tela. Eu não conhecia essa função do celular. Então, eu não posso falar que eu sou um alecrim dourado, que a vida inteira fui um ótimo ser humano e que aprendeu com as mulheres e que, oh, meu Deus, eu sou desconstruído. Não sou, não sou mesmo desconstruído. Eu nem gosto dessa expressão. Certo? Nem gosto dessa expressão e concordo com a ideia de esquerdo ou macho. Certo? O fato é que a gente aprende com a vida. Se quiser. Se quiser. Até ontem eu estava comentando um estudo científico que diz que, de um modo geral, as pessoas constroem a sua personalidade até os 25 anos. Depois, dificilmente elas mudam. E eu tive sorte. Eu tive uma hemorragia caramiana com 26. E eu desenhava, cara, eu pintava, eu fazia isso bem, eu tinha uma ótima coordenação motora, eu tinha uma visão. Minha visão nunca foi boa, mas ela era incisiva, sabe? Tinha um olhar clínico, não é uma visão perfeita, tem um olhar clínico, uma audição boa. E eu perdi isso tudo. Eu, aqui, ó, esse olho aqui, eu enxergo 10%. Desse ouvido aqui, eu enxergo 30%, eu ouço, perdão, 30%. eu sou disléxico, eu sou disléxico, Troquei, ouvi para enxergar. Eu sou disléxico, tenho 10% a visão, 30% a audição desse lado, e eu não posso dirigir, porque eu não tenho coordenação motora, não tenho visão periférica. Entendeu? Então, isso mudou muito o que eu era. Mudou muito o que eu era. Eu consegui terminar o mestrado, sabe-se, Deus, terminei o mestrado, mas eu entendi que a minha vida, depois da imógenia cariniana, nunca mais seria a mesma. E aí, eu me tornei outra pessoa. Não estou dizendo que é uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa diferente. E aí, na transição dos 39 para 40, aconteceu o evento em Curitiba, que também me matou, e, portanto, me deu a possibilidade de renascer. Eu posso dizer que eu estou na minha terceira fase da existência. Então, eu cometi muitos erros, muitos equívocos, certo? Repito, eu não estou falando que eu prefiro debater com mulheres porque eu sou uma leitinha dourada, não, eu prefiro porque é muito mais fácil respeitar uma mulher do que um homem. Para mim, é mais fácil respeitar uma mulher do que um homem. Primeiro que meu pai me ensinou, e no exército isso foi reforçado, meu pai me ensinou, quando você for discutir com a mulher, se você chegar nesse nível, coloca as mãos para trás, sempre, coloca as mãos para trás. sempre, nunca discuta com a mulher gesticulando, coloca as mãos para trás. No exército, eu aprendi que a gente quando vai discutir com o superior, também coloca as mãos para trás e a gente aprende coisas, né? então eu sempre, é claro, não estou dizendo que você deva discutir com a mulher, mas acontece, eventualmente, acontece. Se um dia isso acontecer com você, se você for homem, coloque as mãos para trás, evite ao máximo, você não ganha nada com isso, isso eu aprendi mais tarde, você não ganha nada discutindo com a mulher, nada, nada, sabe, sendo agressivo, sendo hostil, você não ganha absolutamente nada, você não ganha nada sendo cínico, você não ganha nada sendo agressivo, você não ganha nada sendo estúpido, você pode ter certeza que você só vai perder, não interessa o que você fale, não interessa o quanto você acha que você está certo, você só vai perder, você só perde, mas se acontecer por uma dessas coisas, vai, você encontra uma fascista, uma racista, uma pessoa escrota e ela é a mulher, você fala, o que você vai fazer? Primeira coisa, coloca as mãos para trás e não tira elas de trás por razão nenhuma, e se você apoiar, você processa ela, você processa ela, processinho existe para isso, processa ela, mas não discuta com a mulher, jamais, sob nenhumas circunstâncias, gesticulando, isso pode dar margem à interpretação errada ou você pode, no calor de algum momento, tomar uma decisão estúpida pela qual você vai se arrepender pelo resto da sua vida, então, se acontecer, faça o possível para nunca acontecer, se você tiver que discutir com a mulher, coloca a mão para trás, sentar as mãos para trás, as duas mãos para trás, quem serviu sabe do que eu estou falando, igual se você estivesse no exército discutindo com o sargento, você não vai discutir com o sargento, não interessa o que o sargento fala, você vai colocar as mãos para trás e vai ficar calado, é igual a mulher, é simples, se chegar no nível da discussão é isso, ah, ela é uma fascista, racista, miserável, e daí, cara, você não vai mudar ela, você muda o homem, se você bate no homem, você muda nele, você muda ele de verdade, chegou a história, você bateu no sujeito e ele passou a concordar com você, isso existe, olha, se não funciona com o homem, e eu sou homem, eu sei o tanto que a gente é idiota, vai funcionar com mulher, cara, pelo amor de Deus, então assim, a gente aprende algumas coisas, certo, e como eu não tenho filho, vamos passar para a juventude, né, eu até queria criar um quadro conversando com a juventude, talvez o público do meu canal aumentasse, mas eu não creio que a juventude está disposta a aprender essas coisas, não, e eu nem sei se ela deve, para dizer a verdade, é claro que um mínimo básico de civilização, de educação, todo mundo deveria ter, mas a juventude é a fase da vida em que você comete erros, e não tem uma maneira mais pedagógica de aprender do que errando, não tem, não tem gente, a pedagogia do erro, tem a pedagogia do oprimido, amo, tive o prazer de ir em vida, Deus me abençoou, tive o prazer de ir em vida, ver o Paulo Freire, de ver o Milton Santos, eu tenho uma autógrafa do Milton Santos, meu Deus, como eu me orgulho disso, sabe, aí você vê, cara, você vê a importância do silêncio, de você calar, de você calar, de você ouvir, eu sei que a tendência da gente é querer falar, o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando, cara, e você está falando para as pessoas se calarem sim, porque quem vai ouvir eu em silêncio, quem vai entrar no nosso canal para me ver em silêncio, eu estou falando alguma coisa, mas eu estou dando as pessoas a oportunidade de, sei lá, pausar o vídeo, deixar de ver, até me bloquear, me xingar, sei lá, o que as pessoas querem, mas eu tenho que falar alguma coisa, porque é por isso que eu estou aqui, mas na vida cotidiana, no relacionamento interpessoal, você sempre vai ganhar mais ouvindo do que falando, tentando entender, do que tentando se fazer entendido, e essa é outra coisa que, quando jovem, eu não entendia, você ganha muito mais, tentando compreender, do que tentando ser compreendido, eu me achava muito inteligente, de verdade, eu me achava inteligente, e aí muitas das vezes, eu fui um boçal, porque para a gente achar inteligente, a gente acha mais capaz, do que o outro, e quando o outro não concorda com a gente, a tendência é a gente acreditar, que ele não concordou, porque não nos entendeu direito, compreenderam a ideia, eu me julgo inteligente, eu estou conversando com a pessoa, a pessoa não concordou comigo, o que eu vou fazer, a pessoa não concordou comigo, porque ela não entendeu, ela não entendeu, traduzindo, eu estou dizendo que o outro é burro, ele não compreendeu, não foi eu que não soube explicar, há ocasiões que você tem que explicar, eu fui professor 20 anos, então era pago, para tentar fazer as pessoas entenderem, mas isso significava, que eu conseguia aprender de graça, porque eu também tinha que compreender os outros, é um jogo, dialética é isso, certo, você ganha, repito, muito mais, muito mais, de verdade, o conselho do velho Leider aqui, mestre Leider, tente compreender, você não precisa concordar, camarada, você não precisa concordar, eu não estou falando para você concordar, estou falando para você tentar entender o outro, certo, tenta compreender o outro, se o outro tiver menos de 20, ele vai ser temoso, se o outro tiver mais de 25, dificilmente ele vai ter a capacidade de mudar o que ele acha, então, período em que as pessoas aprendem, de fato, entre os 20 e os 25, que é o período em que as pessoas viviam todas, está na faculdade, a época ótima, não estou dizendo que as pessoas não aprendem depois, ou não aprendem antes, mas o máximo da aprendizagem humana é entre os 20 e os 25, abaixo de 20, você é um adolescente, um jovem burro, todo jovem é burro, nossa Leida, você fala que todo jovem é burro, sim, você é burro, se você tem menos de 20 anos, sinto muito, você é burro, ou você é burra, Leida, mas como é que você fala isso, porque eu já tive menos de 20 anos, as lembranças que eu tenho, a lembrança, a memória, é uma coisa complicada de você discutir, existe toda uma psicologia, uma ciência por trás disso, de viés, mas o fato, é que as vezes que eu me lembro, do que eu fiz, do que eu pensava, do que eu achava, de como eu me comportei, do que eu falei, do que eu escrevi com menos de 20 anos, é que eu era um idiota, o jovem essencialmente é burro, por definição o jovem é burro, certo, e do 25, cara, passou do 25, você é do 26 de diante, você é um teimoso, certo, você pode ter a oportunidade, de mudar a sua vida, porque, sofreu um baque físico enorme, tipo a hemorragia craniana, ou um baque psicológico, emocional, sem tamanho, tipo, né, por uma coisa ou outra, não vamos entrar no médico, e aí você ganha a oportunidade, de renascer, de ser outro, depois de muita dor, não é fácil, nem rápido, depois de muita dor, mas, de modo geral, cara, você vai aprender, de fato, sua janela de oportunidade, entre os 20 e os 25, 19 para trás, você é burro, porque você é jovem, 26 para frente, você é um velho teimoso, e hoje, as pessoas são adultas, quase aos 30, então, fica difícil, né, fica difícil, as pessoas ficam prolongando a adolescência, e ficam infantilizando a adolescência ao mesmo tempo, é, é, antigamente, com 14 anos, as pessoas estavam casadas, tinham filhos, isso na maior parte da história humana, na maior parte da história humana, aí depois é que resolveu se adiantar as coisas, até pela própria elevação do nível de vida, da expectativa de vida, certo, e isso mudou, isso mudou, surgimento das ideias socialistas, do sindicato, isso aumentou muito a expectativa de vida da humanidade, inclusive, porque obrigou o capitalismo, a adotar, estratégias que, minoraram a pobreza, e com isso, aumentaram a expectativa de vida, né, a Índia, da época do imperialismo, a expectativa de vida, era de 25 anos, pouco tempo depois da independência, tinha subido para 38, quer dizer, só de você, deixar de ser explorado pelo imperialismo, a expectativa de vida, subiu 13 anos, aí você vê uns idiotas, falando assim, é o tipo do raciocínio do ANCAP, o INCEL, o que é o ANCAP, o que é o INCEL, é o macho que nunca virou homem, não vou acertar nomes não, mas aquele, aquele, como é que eu falo, gente, tem um, como é que se chama em Goiás, tanque, toco de bater sola, um gordinho herdeiro, que é um idiota completo, e tem um outro, que tem nome de bicicleta, que consegue ser tão imbecil quanto, quando você vê aqueles caras falando, você fala, puta que pariu, como é que pode alguém ser tão burro, e ele tem milhões de seguidores, e faz todo sentido, gente, faz todo sentido, eles serem milhões de seguidores, principalmente entre os jovens, porque os jovens são burros, o que me espanta, é de ser seguidores entre homens, entre mulheres, entre pessoas, mulheres não é tanta não, mulher é mais inteligente que homem, entre homens também não me espanta, porque, a frustração, do cara não ter, conseguido passar do estágio de macho, para o estágio de homem, é muito grande, faz sentido as pessoas seguirem aqueles dois anões, sabe, não tem nada contra, como é que se chama hoje em dia, pessoas pequenas, não, até, até, eu já tive pessoas pequenas no meu conflito social, não estou discriminando elas não, só estou falando daqueles idiotas, ah, você poderia falar, poderia, mas eu não vou, entendeu, não vou, não vou falar, ah, você poderia falar, mas não vou cara, estou me referindo a eles, aqueles homens baixinhos, imbecis, e vocês sabem quem são os dois, pronto, não vou ficar com firula não, aqui não, sério mesmo, eu já passei da idade, lembra que eu mudei, que eu tentei me transformar, num ser humano melhor, exato, melhor, não perfeito, então, eu vou me referir aos idiotas, da maneira que eu quiser, certinho, perdão por isso, que verdade, até lamento, não muito, mas lamento, mas voltando ao assunto, a discussão, o debate, ele é vantajoso, ele é frutífero, ele acrescenta, quando você, você, que está aí me vendo, me ouvindo, quando você está disposto a ouvir, sabe quanto você vai aprender, do seu professor, da sua professora, do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada, quando você, você, resolveu ouvir, quando você, decidir, tentar entender o outro, não perca tempo, tentando fazer, com que o outro, compreenda você, se você for coerente, ele vai entender, naturalmente, se você não for, ele vai te achar, um hipócrita, e não vai, não vai compreender, ou ele é temoso, está na fase do temoso, mais de 26, ou ele está na fase do burro, 19 para baixo, existem limites, para o que você pode fazer, entenda isso, cara, quantos professores, ou professoras, você já teve ao longo da sua vida, do que você se lembra, de tudo que eles te falaram, quantas horas da sua vida, cara, eu estava pensando, a gente estuda, a partir dos 6 anos, eu terminei, meu mestrado, com 26, é, terminei meu mestrado, com 26, no ano da hemorragia craniana, então eu estudei, 20 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, carga horária, qual que é a carga horária anual, 200 horas, não é mais que isso, é a carga horária anual, vamos porra, passa 3 horas e meia, 400 horas, 400 horas, vezes 20 anos, dá 8 mil horas, eu passei 8 mil horas da minha vida estudando, e assim, 8 mil horas em sala de aula, porque foi muito mais, a quantidade de livros que eu li, é uma coisa, a quantidade das coisas que eu escrevi, das palestras que eu ouvi, dos vídeos que eu assisti, a gente, 15 mil horas, 15 mil horas, você pode ter estudado mais, certo, porque conta tudo que você aprendeu, o que você passou no ambiente de sala, 5 mil horas, 10 mil horas, 15 mil horas, 20 mil horas, 30 mil horas, e o que você lembra disso tudo, camarada, o que você se lembra, de verdade, o que você se lembra, vamos por, 10 mil horas, que é mais ou menos um padrão, o que você se lembra dessas 10 mil horas, que você passou em sala, você tem conhecimento, para falar sobre ele, em 10 mil horas, você consegue falar 10 mil horas, de geometria, de química, de matemática, de lógica, de filosofia, de sociologia, de psicologia, português, matemática, inglês, espanhol, química, física, desenho, arte, música, você consegue falar 10 mil horas, isso não consegue, sabe por que, se você tiver conseguido, o suficiente, para aprender, o que falar, durante 10 horas, cara, você é muito privilegiado, ou privilegiada, camarada, você é demais, então, o meio do que você está dizendo, é que você gasta, sei lá, mil horas, para aprender uma, 500 horas, para aprender uma, assim, é isso, as coisas mais importantes, são as mais simples, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe aritmética básica, e aquelas coisas, que você aprende, fora da sala, né, educação, civilidade, cortesia, norma de confidência, social, a sua língua, seus gostos, sua psique, essas coisas, você aprende ou entende, então, é, você ganha muito mais, de verdade, você ganha muito mais, ouvindo, vendo, e eu comecei aqui, falando sobre um debate múlti, que eu cansei, falei, irmão, você está querendo só me confrontar, você só está querendo me confrontar, aí, e sobre isso que eu vou falar agora, eu até, não sei se eu acho que eu deveria, não sei se eu gravo outro vídeo, porém, esse aqui, esse aqui ficou meio longo, acho que eu vou fazer isso, vou gravar outro vídeo, sobre o tema, que eu estava debatendo com o cidadão, porque às vezes a pessoa acha esse vídeo muito longo, é, vou fazer isso, eu vou parar esse, desligar, e começar um outro, para falar sobre o tema, que eu queria debater, com o cidadão, mas que eu vi que era inútil, no entanto, é importante, eu volto no próximo vídeo, o que eu vi que era inútil,